Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, 20 dólares aí pra tua conta aí, seria bom, te ajuda 20 dólares aí, então olha só, vamos mostrar pra você como que você faz pra instalar aí, simplesmente um aplicativozinho no teu, na tua máquina, deixa ali, não precisa fazer nada, mas nada mesmo e vai gerar 20 dólares pra você, que o equivalente hoje é cento e poucos pila aí, tá? É bom, rende, é renda extra, então esse vídeo é pra você, fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou te mostrar como que você vai usar e como é esse programa, esse site, na verdade, que é o que eu quero explicar pra você, vamos lá! Muito bem pessoal, tem um site aqui que ele paga 20 dólares pra você simplesmente instalar na tua máquina ali um programinha, tá? E deixar lá, não precisa fazer mais nada, deixa lá, que o que acontece, o que ele faz pra você entender, ele só pega dados da sua internet, tá? Ele analisa a velocidade da internet que você utiliza em casa e dispositivos, tá? Então, é isso basicamente que ele faz, então você tem que instalar, pode instalar no teu celular, instalar no teu computador, quanto mais dispositivos você instalar, mais ele pode estar rendendo aí pra você de forma mais rápida, tá? Então, olha só, vamos lá pra tela, que eu vou mostrar como que é esse site e também, lembrando, na descrição do vídeo eu vou deixar o link pra você se inscrever no site e com este link você já recebe 5 dólares, legal, né? 5 dólares aí pra você já sair faceiro aí, já dá uma arrancada bem legal aí, já recebe 5 dólares, link lá na descrição, vamos pra tela mostrar qual que é o site, como que ele é Pessoal, esse aqui é o site, tá? Já tô mostrando ele por dentro, é o Hone Gay, tá? Esse aqui é um site bem bacana, quando você abrir, eu vou tá deixando o link, como eu falei ali na descrição do vídeo, vai clicar nele, vai abrir o site aqui pra vocês, vocês vão clicar ali pra abrir, pra fazer já direto Pra vocês, vamos abrir aqui o site, vamos abrir aqui, ó, deixa eu pegar só essa parte aqui, abrir mais uma aba, eu adoro abrir abas aqui Ó, pessoal, ele vai abrir assim pra vocês, tá? Se ele tiver inglês, coloca aqui pra traduzir em português, tá? Fica mais fácil, renda passiva, olha aqui, ó Aí vai aparecer aqui, ó, pra você registrar e já ganhar os seus 5 dólares, tá? Então você vai fazer o teu cadastro ali, ó, vai se registrar nele e vai já aparecer aqui, baixar para Windows ou Mac, tá? Então vamos voltar lá, aqui, ó, você entrou na plataforma, não baixou ainda aqui, ó, você clica aqui, ó, Download App, clica aqui e você escolhe, ó, Windows, Android, Mac ou Macbook, né? O iOS pra celular, como eu falei, ou notebooks, tá? Você que vai escolher qual que você vai baixar, como eu já falei, quanto mais você baixar, mais renda você ganha, você chega aos 20 dólares mais rápido, tá? Então se você baixar no computador, baixa no seu celular, instala aí no seus amigos, passa ali pra o instalador, instala ali nos seus familiares, quanto mais você instalar, mais você pode estar ganhando, tá? Eu tô com aqui alguns dispositivos instalados, como vocês podem ver, tá? Então aqui embaixo, geralmente, também, vocês recebem algum bônus, tá? A plataforma também te dá alguns bônus que você clica aqui pra receber. Eu acho que eu já peguei o meu de hoje, por isso que ele não tá abrindo aqui pra mim uma opção aqui pra receber um bônus. Tá? Então, é, às vezes, é alguma pontuação que vai acrescentando aqui, tá? Estou com 9 dólares, assim que fechar os 20 dólares, eu já posso estar fazendo a solicitação de saque, tá? A solicitação de saque, eu vou estar fazendo um vídeo, num próximo vídeo aí, então já te inscreva no canal, ative as notificações, próximo vídeo eu já vou estar trazendo como que você faz pra sacar direto aí na tua conta via Pix, tá? Ou a melhor forma que você pode estar recebendo os seus valores, tá? Que você pode estar acompanhando tudo aqui, ó. Tá em inglês, clica aqui pra traduzir em português, beleza? Olha aqui, as referências históricas de transações e tudo mais. Então, é um site bem bacana, bem intuitivo, simples de utilizar, você simplesmente vai clicar aqui em baixar o aplicativo, tem aqui embaixo também pra você baixar, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Baixando aplicativos também, mas bem simples aqui, ó. Baixa, pessoal, instala, depois só instalar na tua máquina, ó. Vou colocar aqui pra baixar, por exemplo, ó, pra um Windows, pra mostrar pra você, ó. Ele vai baixar aqui, ó, e ele vai se tornar um arquivo tipo isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar a pasta pra vocês, como que ele fica. Olha, aparece assim, dá dois cliques em cima dele e instala. Instalou na tua máquina, pessoal? Vai aparecer aqui embaixo. Olha aqui, ó. Aqui, tá aqui ele, ó. Instalado na máquina e já tá utilizando e funcionando, tá? Simplesmente isso, ele tem que tá aparecendo aqui pra você aqui embaixo, tá? Se aparecer aqui embaixo, tá tudo certo, tá instalado. Dúvidas, pode deixar na descrição do vídeo. Esse era o vídeo, espero que você tenha gostado aí, tá? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado mesmo. Essa é uma dica aí, uma dica de renda extra pra você fazer aí uma renda extra. É um valor legal que eu sei que pode te ajudar aí também, tá? Vale a pena até porque é só fazer esse procedimento que foi mostrado aqui no vídeo e não precisa fazer mais nada. É só tu acompanhar o site, deixa aberto o site sempre ali e vai acompanhando os valores que vão entrando, como que tá ficando ali pra depois, quando completar aí os 100%, você fazer a sua solicitação de saque, tá? Próximo vídeo a gente vai mostrar como que fazer também esse saque e tudo mais. Gostou do vídeo? Deixa um like. E não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.